Queridos irmãos, ultrapassamos os umbrais da história, reluzindo na fosforescência estelar a ascensão da pátria, que carece nesse momento da união nas pessoas honestas, que compreendem os destinos inelutáveis da nação missionária sob a égide do Cruzeiro do Sul, altivos, combativos, é imperativo o imperativo do bem, sobretudo, todavia, porém, é na bandeira verde e amarela que a caridade rompe os céus como estandarte, fazendo jus à inspiração continental do espírito Ismael, que desde as priscas eras atua junto aos homens de bem da pátria do Evangelho, impedindo que a corrupção e o comunismo obstem as promessas evangélicas, grafadas nos desígnios planetários, nos quais o Brasil veste a túnica vestuta de coração do mundo. E no dia da independência da nação, seja a consagração do Evangelho, a força que nos une para que o amor triunfe, mesmo que seja através do ódio. Ódio aos que odeiam amar o país, segundo a concepção triunfal da espiritualidade maior, através de cada um de nós. Muita paz, que assim seja. Muita paz, que assim seja.